Sucuri, corejada de rio, corvalhada de relva, iluminada de raios. Sucuri que desliza como uma estrada, uma avenida feérica, artéria mais clara no coração da madrugada. Gaça, ave gaça, quanta graça no teu bailado ao pôr do sol. Ave gaça, saúdo tua raça, tuas asas, tuas longas penas de solidão. Ave gaça, esgarça como névoa o material do meu sonho. Ave gaça, clássica e clara, esticada e tensa, meditando o pantanal. E o poema do boi vai em homenagem ao artista plástico Humberto Espírito. Humberto criou uma bovinocultura e em suas telas ele recria, releia a temática do boi, que é uma temática que vem desde a arte rupestre. As vezes ele cria um boi com rosetas, um boi egípcio, um boi voador, um boi society, um boi dos Estados Unidos, Tio Sam. E numa das suas últimas exposições, ele desenhou Atenas, a corcova do boi. E impressionante como essa corcova do boi, às vezes lembrava personagens do mundo muçulmano, Talvez mulheres dentro de burcas. E aí o poema ficou assim. Cupim do boi a Humberto Espírito. É estranho o cupim do boi, uma corcova, um toutiço, um montículo de pregas sobre o dorso do zebú. Um pássaro pousa sobre o cupim-alvo, como duna no deserto, Enquanto o touro rumina, do estômago à boca, da boca ao rim, as gotas de sol do capim. A corcunda gordurosa parece uma cabeça no capuz. Um muçulmano que se esconde sobre o couro que bloqueia a luz. Há movimento de cosmo nas ondas de pele desse boi recurvado, Pronto para ser jogado às piranhas em ritual de sacrifício. Na invernada, a tristeza do boi me atinge em punhaladas.